Olha, uma coisa inédita, uma coisa que eu nunca vi, macacos soltando pipa. A minha lata nervosa. A Ingrid falou que tá indo embora. Eita, rapaz! Meu Deus do céu, vai infestar aqui agora. Oi, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Fala, galera! E eu que tive que começar o vídeo, porque o Thiago simplesmente inventou de novo. Pra quem viu no vídeo passado, a gente experimentou o Beetlepã. Só que a gente não aguentou mastigar, então não tinha dado nada. Ele resolveu hoje experimentar e mastigou até o final. E simplesmente tá doidão. Então, não tá sabendo nada. Então eu tive que começar o vídeo e agora a gente tá indo pro templo, o templo dos macacos. Deixa eu explicar, deixa eu explicar, galera. A dizer ele que consegue lá. Eu não tô doido, sabe? Mas abaixou a minha pressão. E eu pedi o mais forte dessa vez. Fui ousado, né? Falei, não, dá aí o mais forte. E é realmente forte. Eu não estava esperando que fosse tão forte assim. A gente postou lá no Instagram o vídeo de eu provando. E baixou a minha pressão. Essa é a palavra. Eu não fiquei chapado nem nada. Mas quando baixa a pressão, começa a formigar a minha mão. E dá uma tontura. E é isso. A Ingrid começou o vídeo, né? Mas eu tô bem. Pelo visto ele tá bem. Já tá passando. A gente tá... Eu acho que essa caminhada aqui vai melhorar rapidinho. Vai. A gente tá subindo pra... Mostra a subida aí pra galera. O templo dos macacos, né? São vários, na verdade. E aqui já tem macacos, né? Vários macacos. Já, eles já começam... Já começam aqui, ó. No início. São mais de 10 mil macacos, galera. É. Pra quem não sabe, eles são sagrados, né, amor? São sagrados. Porque... Nossa, eu tô ofegante, gente. Porque é uma subidinha feia da mãe. Aqui o macaco é considerado sagrado por causa do deus Hanuman. Que é a feição deles aí, né? Só que esse templo que a gente tá indo, Ele não é dedicado ao Hanuman. Ele é dedicado ao... Que é o cabeça de elefante lá. Que é o Ganesh. E... Só que aqui os macacos se apossou, né? Porque tem sete fontes ali. Sete... É... Águas. E os macacos ficam lá pra tomar banho. E a galera vai lá pra... Dar comida pros macacos. E conhecer o templo também. É. A gente tá com bastante medo. Porque... Dizem que eles são bem agressivos. Então a gente tem que segurar bem firme a câmera. Eu tô com medo do meu óculos. Porque eles pegam até óculos. É... Dizem que não pode pôr a mão no bolso. Porque eles acham que vai dar comida. Então tem que tomar bastante cuidado. Espero que a gente não seja atacados. E diz o Thiago que vai até dar amendoim pra eles. Tem que levar alguma coisa pra eles comer. Ó galera. Aqui na entrada do templo. Tem as coisas aqui pra comprar. E... Pagou 50 rupias. Pra dar pros macacos. E a gente só viu isso. E... Essas coisinhas. Essas sementes assim. Pra dar pro macaco. E a gente pegou esse pacotinho pequeno. Aqui aparentemente é mais caro. Lá embaixo eles estavam vendendo por 30. 30 né. Eu ia comprar lá embaixo. Mas a Ingrid disse. Vamos comprar lá no templo. Que... Deve ser mais barato. No fim. Acho que esse pacotinho também vai ser suficiente. Porque o tanto de gente que vem aqui. E... Provavelmente eles não devem passar fome. Bom galera. Então a entrada ficou 350 a tudo. Eles cobram um valor a mais por câmera. E... Já estamos aqui então. E parece ser um... Uma... Eu pensei que fosse mais bonito isso aqui. Na verdade. Pensei que estivesse mais cheio. Só que os macacos também. Eles levam sujeira né. Pro rio. É. E... Diz que é aqui que eles fazem os rituais né pessoal. Aparentemente. Eu li né. Que eles tomavam um banho e tudo. Mas hoje tá bem vazio. Ou já faz muito tempo que eles não vêm fazer um ritual. E ó galera. Aqui já tem macaco viu. Vamos tentar assim. Interagir com eles um pouco. E mostrando pra vocês. Parece que eles estão bem calminhos. Até porque eles estão calmos. Mas eles estão comendo. A galera costuma não ficar mexendo muito nos bolsos. Que eles vêm pra cima. E ó. Aqui tem um grupo grande de macaco. E olha. Tem filhote. Tem filhotezinho. Filhotezinho. E belezinha. Eu quero encostar em algum. Tem bastante casca de banana. Eles comem né. Eles estão bem acostumados aqui com os humanos. Então. Acredito que seja bem tranquilo. E vamos descendo né. Essa é a primeira fonte. Tá bem largada. Já vou já dizer. E as indianas deixaram duas fotos delas aqui na pedra. Provavelmente deve ser. Alguma. Também eles deixam. Olha. Pedaços de lenço. Olha. Coitado do macaquinho. Tá passando aqui pelo arame. Baby. Esse é baby. Esse é baby monkey. E olha ali. O método. Infalível. De socialização dos macacos. Tirando a pulga do outro. E assim que eles. Isso significa. Amizade. Né. Respeito. Entre eles. Amizade e respeito. Né. É o método social aí. Dos macacos. Olha. E. Dá medo. Assim. Eu tenho medo né. Vai que eles. Avança na gente. E. Eles são bem atrevidinhos aqui. A gente viu uns review aí. Que se você estiver mexendo. Uma coisa assim. Eles podem até te morder. Então. Vem vacinado. Eu tomei todas as vacinas. A Ingrid também tomou todas as vacinas. E ó. Galera aqui. Tudo com o rosto pintado. De vermelho né. Provavelmente deve ser do ritual. As roupas aqui. Eles tiram pra tomar banho né. Deve ser esse então que eles se lavam. Vamos assistir. E a menina ali. Está com um macaco no ombro. Olha aqui galera. Esse lugar aqui está bem mais legal. Está sujo. Mas é aquilo. Os macacos eles mesmo que sujam. Galera aqui pedindo mais uma vez para se inscrever no nosso canal. E vocês também aí se inscrevem. O que é? Brasil. O? Can I have a photo with you? Yes. Ingrid. Ingrid. Galera. Galera aqui ó. Rocky. E galera, aqui é muito grande É um complexo mesmo De templos E Tem vários lugares aqui Pra você fazer as orações Que eles vêm fazer os rituais deles Por aqui Então é assim É, eu acho que achei que tinha mais macacos Né, amor? Tá bem tranquilo Ou eles são escondidos nas árvores Talvez a informação de 10 mil macacos Seja falsa Pode ser Mas Vamos ver aqui galera E Tá em ruínas né Ser bem sincero aqui Esse lugar Não tá bem cuidado Não, eu achei Pelas fotos que eles são assim bem mentirosos Eles botam as fotos no negócio Chega aqui Igual as pessoas também fazem isso Bota foto de perfil bonita Chegaram a hora Não é? Então é mais ou menos isso É mais ou menos o que eles gostam de fazer aqui na Índia Ih, pelo menos tem uma música ambiente aqui né Já é Já tô Ó Do you bom apres? Do you bom apres? Do you bom apres? role? Amém. 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 Aqui é bonito, ó galera. Aqui é bem mais bonito. Será que eles ficam aí dentro? Parece ser bem estruturado, né? A água está sujinha, mas... Que pena. É um templo tão bonito. Se eles limpassem, cuidassem, sabe? Isso aqui seria muito lindo. Do lado das montanhas. Eu acho que eles não podem fazer também, porque os macacos vivem aqui. Não sei se eles conseguiriam cuidar também, né? Por conta dos macacos. E olha os macaquinhos ali tomando água. E a gente não viu nenhum tomando um banho, né? Acho que eles estão limpinhos. Vamos ver. É a mãe dele, ó. Vê se ele vem pegar, ó. Isso é corajoso, hein? Ai, que belezinha, galera. Ela tá nervosa. Opa! Ela ficou muito perto do baby dela, ficou nervosa. Fica nervosa. Deu uma ameaçada ali, quase fui atacado pelo macaco. Ela vai... Pra ele. E aqui a gente consegue ver mais esses macacos, assim, marrons, né? Não consegue ver os macacos... É. E vamos tentar aqui, né? Ver se a gente consegue subir um macaco na cabeça da Ingrid, será? Deus é livre, não. Bora, bora, galera. Tem muito medo. Tem muito medo. Tem muito medo, pessoal. De verdade. Eles são lindos, mas eles aí e eu aqui. Melhor, né? Ó, e a Ingrid vai tentar agora dar ali, ó. Ih, ele pegou! Dona Ingrid! Gente, que vai enfiar tudo na boca! Ele tá com muita fome. Olha, galera. Ih, saiu vazado. Quer participar da foto ali da Ingrid. A Ingrid é muito famosa sempre. Todas as mulheres aqui querem tirar foto com ela. Ela é uma indiana forasteira. Eu sou meus cabelos loiros. E vambora, galera. Vamos seguir aqui, então, andando, tentando interagir um pouco mais com os macacos. É, o banho tá forte. E o banho, ó, tá bem gostoso. Essa água deve ficar quentinha, viu? Eles estão ali, ó. Ui, delícia! Aí, galera, o cara... Tá aqui chamando os macaquinhos. Os caras ficam aqui cuidando e eles ficam chamando. E oferecendo para os macacos subirem os turistas. É. E tem uma galera aqui querendo que o macaco suba nelas. A gente não tá muito confiante, não, pra fazer essa aventura, né? Não. Eu tenho um pouco de medo não é pelo macaco. É mesmo... Não sei, gente. Alguma doença pegar, né? Eu acho que não é certo a gente brincar com isso. É. Então, vamos seguindo aqui, ó. Vamos já voltando, né? Porque, na realidade... Ó, o César ficou olhando ali. O César ficou bravo ali, ó. É. Tem uns macacão aqui. Grandão. Que são bem grandes. Então, a macacada é perigosa, galera. Então, se tiver um bando assim, um pouco mais junto, é melhor evitar. Vai nos macacos que estiverem assim mais sozinhos. E olha só a macacada aqui, gente. Tem muito macaco aqui pra cima, viu? Aqui são os babies, né? Olha. Não, não. Bastante neném. Olha. É a creche, é a creche. É a creche. É a creche. Porque esses maiorzão assim, dá muito medo. São muito grandes, gente. É. Olha. E o cara nem liga, né? Porque já deve estar bem acostumado aqui com os macacos. Olha da cara preta, que bonito ali. Olha, rapaziada. Vamos chegar um pouco mais perto aqui. Só que esse é muito perigoso, viu? Então, esses não dá pra chegar perto não, galera. Olha o tamanho do rabo desse aqui. Eu vou deixar aí o nome da espécie desse macaco, mas é muito grande, viu? Olha. Olha. Olha, olha. Eu não vou chegar muito perto com a câmera também, porque eles se sentem ameaçados. Gente, eu nem consigo imaginar ser atacado por um macaco desse. Não, se ele enforcar o C ali com aquele rabo, já era. Se ele me dar uma patada, eu já desmaio. Olha. Nossa, e o cara tá chamando aqui. Eu não sei o que ele tá fazendo, mas tá vindo um monte de macacos. Olha. 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 Realmente, acho que eles ficam tudo pra lá mesmo. Olha. Olha, galera. Eu disse que ele não tem problema pra vocês. Meu Deus. Só o torto. Ele vai infestar aqui agora. Ai, meu Deus. Que medo. Por que ele tá chamando tudo isso? Eu não faço a menor ideia. Mas ele convocou aqui a trupe dos macacos. Galera, ele convocou aqui a trupe dos macacos, ó. Tá descendo um monte de macacos aqui da montanha. Meu Deus. A gente tem alimento de quatro turistas. Não, não, não. Tá indo embora. A Ingrid falou que tá indo embora. É, muitos deles aparenta ter sarna, tá? Então... É. Então, é por isso que eu tenho medo. É. Eu gostaria de pegar, mas... Eles são bem da natureza, então eles devem ter, né? Tão brigando. Tão brigando. Tão brigando. O cara convocou aqui os macacos, ó. Ele tá fazendo já, ó. Tão brigando. Tão brigando. Tão brigando. Tão brigando. Olha os pequenininhos. E não para, tá? Desde aquela hora, ainda tá descendo o macaco da montanha. Então, realmente, acho que os 10 mil macacos aí, é verídico. Descobrimos. Acho que eles ficam tudo dentro da montanha. E galera, montou aqui já E vaca passando, olha aí E tá aqui galera, tô equilibrando ele aqui na minha cabeça Ele gostou aqui, gostou da minha camiseta Eu comprei aqui na Índia Também tá cheirando, a minha camiseta tá fedendo Deu amendoim e largou amendoim, ele quer a bala Olha, eu tô de boné aí Não tenho memória Pra foto, apaga um vídeo antigo Olha ele pegando na câmera Ele quer a câmera Amendoim, cheque Vai vazar agora galera Vazou Vazou, já era Vazou Olha Olha Que belezinha galera Eu tava aqui cagando de medo Vamos finalizar esse vídeo Deitando aqui os nossos amendoins Porque os macacos, pelo visto, eles não gostam de amendoim Eles gostam de coisas diferentes É, é pouco pra eles amendoim Banana, segura aqui Na verdade, acho que eu que vou estar comendo os amendoim depois Vamos deixar aqui Não amor, dá só um pouco que eu quero comer Ah amor, deixa com os macacos né Você é um maro Não, eu quero amendoim Eu sou a verdadeira macaca Joga um pouco Olha Olha Eita rapaz Que isso Tá com toço Vou deixar aqui um pouco pra Ingrid então A macaca A macaca Isso Mudamos nossa opinião É isso, é sempre muito interessante conhecer um pouco assim né Dos animais e da vida deles Galera Galera e voltando aqui Olha Uma coisa inédita Uma coisa que eu nunca vi Macaco Estou soltando pipa rapaziada Olha A macacada aqui Olha o pipinho ali Eles erguendo Jesus A cachetinha Soltando uma cachetinha né E olha E essa aqui é a entrada galera E aqui Tá bem perigoso hein Porque tem muito macaco aqui galera Olha Eles aqui em cima Olha Até a vaca solta pipa gente Até a vaga Como é que ela subiu ali? Não faço ideia Foi aí pelo casquinho aqui Essa vaca tá convivendo muito com os macacos hein Muito com os macacos né vaca Olha Olha O que você tá fazendo aí rapaz Aquelas fotos das vacas assim subindo Em cima de telhado É verdade Deve de ser aqui na Índia Com certeza que é Olha Sai daê Desça daí seu corno Desça daí Meia Amori Kamar Chou Oh, 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 oh